Vamos para a Londrina Vista pelo olhar do londrinense. Léo José TV é o meu Facebook, adicione, mande a sua mensagem para mim, pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp também, me ajude a comentar o programa aqui, as matérias que a gente coloca aqui no ar, 8447-3387, tá bom? Então vamos lá, vamos tocar o barco aqui porque tem muita coisa para a gente mostrar. Olha só, tem uma reclamação aqui da falta de manutenção no prédio da prefeitura, a reclamação é do Reinaldo, morador do Jardim Pisa, segundo ele, a prefeitura mais parece a cadeia, uma penitenciária cheia de papelão nas janelas. Olha, Reinaldo, você não está muito errado não, hein? Eu encaminhei lá para a Secretaria de Gestão Pública que até a entrada no ar não havia respondido, é feio demais, né? Só que eu vou falar um negócio para você, Reinaldo, eu nunca fujo à responsabilidade de dar a minha opinião aqui. É claro que é um nojo, é um lixo uma prefeitura toda cheia de papelão na janela desse jeito, mas se você for considerar a condição de atendimento, por exemplo, do londrinense nos postos de saúde, nas escolas de madeira da cidade, tá bom do jeito que tá. Se for para gastar com vidro na janela, com cortina, gasta nas escolas, nos postos de saúde. É a minha opinião, porque também não adianta ter uma prefeitura bonita, maravilhosa, e o povo que teria que usufruir de um bom serviço vindo lá de dentro do pessoal que tá lá no ar-condicionado, não ter qualidade. Então, não sei se eu sou a favor de gastar dinheiro com cortina, tá bom do jeito que tá, acho mais. Do tamanho que tá a administração de Londrina, se o prefeito tivesse numa barraca de lona, estaria de bom tamanho. É? Vamos combinar? É a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo. A Fátima Gibelato reclama de um terreno ao lado da casa dela, que fica na rua Ortigueira 465, no Lindóia. Ela fala que tem caramujo africano no terreno e que durante a noite os nóia vão fumar crack nesse local. A casa que há aí nem aparece mais nas fotos porque tá coberta pelo mato. A CMTU respondeu que desde o dia 22 de janeiro está multando os proprietários de terrenos que não realizam a limpeza das áreas particulares. A limpeza desse local está no cronograma, foi colocado então no cronograma e o dono vai ser cobrado e multado pela falta de limpeza. Então tá aí. Nós já fomos às três, já? Peraí, bá. Ah, não, agora tem a história do motorista de ônibus, né? Que pediu para não ser identificado por motivos óbvios, me enviou imagens de um buraco que fica na entrada do terminal central. Ele diz que faz tempo que está assim e ninguém faz nada para resolver. Segundo o denunciante, já faz um mês. A CMTU informou que a diretoria de transporte já solicitou os reparos no piso do terminal central à Secretaria de Obras. A intenção é que o reparo seja feito o mais rápido possível, mas não é um serviço simples porque grandes placas de revestimento terão que ser removidas. E aí aparece um ônibus, inclusive, passando ali pelo buraco, dá um soco danado, né? Vai deixando, vai estourando cada vez mais. Isso no coração da cidade. Léo José TV, tudo emendado, sem assento. Daqui a pouco a gente volta com mais participações aí pelas redes sociais. É isso mesmo.